Este capítulo mostra um momento importante na vida de um casal, o momento em que o homem e a mulher fazem promessa mútua de fidelidade e recebem a aprovação de Deus. A expressão, comei e bebei, amigos, provavelmente se refere justamente à aprovação e à bênção que Deus dá ao casamento que é realizado segundo a sua vontade. O verso 6 nos permite fazer uma advertência muito importante. Qualquer casamento corre o risco de ter problemas, a ponto de um dos cônjuges decidir se afastar. É por isso que no momento do casamento, o noivo e a noiva fazem promessa de fidelidade mútua e dizem publicamente que se casam para toda a vida. Amigos, isto é essencial. A satisfação e crença no amor duradouro e permanente por uma pessoa ao longo da vida é a maneira eficaz de enfrentar qualquer tentação passageira. Quando nos casamos, assumimos um compromisso de fidelidade contínua que se fundamenta na graça de Deus. Um grande abraço e que você sinta hoje o cuidado do nosso Deus. Amigos, 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 amigas, 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 amigas,